Fala, galera! Mr. Fal aqui na área, trazendo pra vocês Nuclear Nightmare com eles. Eles mesmos, os meus colegas de trabalho. Mount Gameplays! Fala, Bebelos e Bebelas, beleza! Mount Gameplays na área, pra jogar Nuclear Nightmare. Estou aqui na presença dele, ele mesmo. Ca... Lango! Aleluia! E aí, galera, beleza! Fala, que vocês. Sou o Kalango PVP trazendo um maior vídeo pra vocês. E galera, estou aqui com o Cap. E aí, gente, estou aqui com o Galagou. Ah, eu quase fiz essa intro. Fala, galera! Galagou aqui. E hoje, estamos preparados novamente pra jogar Nuclear Nightmare. Alguns serão a primeira vez jogando, né? Kalango e Mount. E o Cap. E o Cap. E eu vou deixar... E o Cap. E eu vou deixar o Mount, não, desculpa. Eu vou deixar o Fall contar aí como é que você é no jogo. Explica, explica. Eu vou passar pro meu mano o Fall. Ah, tá. Fall Splannings. Ih, vai o Fall Splannings. Se você gosta de Fall Splannings, eu vou explicar. No Clare Nightmare, a gente tem alguns objetivos dentro do jogo que a gente vai poder fazer. São dez objetivos. A gente precisa completar alguns objetivos e extrair vivo do mapa. Porém, conforme os dias vão passando, as coisas vão ficando mais terríveis. À noite, é quase impossível de ver e perigos espreitam na névoa. Pra evitar spoiler, eu vou falar ao mínimo. Temos que completar as missões e trabalhar em equipe pra não se perder e tentar fazer o máximo de missões possível e sair vivo. É todo mundo junto, ninguém vai virar um monstro e nem nada, assim. É tipo... É, não. Não, calma, tá vendo? Vou evitar falar coisas pra não dar spoiler. Mas assim, a princípio, somos todos amigos. Não, mas você tá na sinopse do jogo, velho. Ah, tá. Beleza, então. Não, mas assim, vai ter mon... Não precisa, é só pra ensinar a andar. Vai ter monstros, vai ter coisas, né? Quando alguém morrer, depende. Porque assim, pode ser que você tá infectado ou não. Vários fatores. Você tem que se desinfectar, você pode morrer infectado. É, você pode morrer infectado. Gastei meu dinheiro sem querer, nossa! Tinha cinco mil reais aqui iniciar e já gastei tudo. Cria, cria, cria. Vocês têm um minuto pra entrar aqui. Alô? Tá me ouvindo, Faw? Tá me ouvindo, Calango? Ô, eu ouço. Eu tô falando? O VoIP tá extremamente alto do Faw. Meu Deus do céu. Ah, eu tô... Vocês tão me ouvindo? O VoIP de vocês... Ah, aperta uma vez e fala. Não precisa segurar. Ah, é verdade. Alô? Ah, tá me ouvindo, Calango? Ouço. Tá me ouvindo? Menino. Malte, você tá me ouvindo, Malte? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Eu tô. Tô te ouvindo. Ih, como é? Começou sozinho. Galera, a live da Twitch tá caindo. Ah, caralho. Eu não sei porquê, mano. Tá vendo? Agora era a hora da minha carreira emplacar. Ah, mas aí vai todo mundo fazer a live do cara que não cai. Aí o Calangão vai ficar de xereca. Objetivo. A maior quantidade de materiais secretos possíveis antes de chamar o helicóptero de evacuação. Nossa, quanto texto, mano. Eu não vou ler nada. Tamo junto, hein? Ó, presta atenção. Nossa. A gente aperta a M e... Caralho, que estetão, irmão. Tá vendo que tem várias bandeirinhas? Hã? M, M, M. Aperta M pra ver o mapa. Não tem opção de controlar o mais dos amigos, não? Tô vendo várias bandeiras. Essas bandeiras, onde estão os objetivos? Tem uma aqui, ó. Então, a gente tem uma aqui. A gente tá onde? A gente tá no drilling rig. Vê se eu subi com um suspeitão aqui, Galitz. Nossa, calango! Com suspeitão. Não tô te ouvindo, Luciano. 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 Ô, Paulo, só vem que eu vou botar strength alto, mano. Sério? Mas... Muito, Paulo. Pior que tá mesmo. Como é que eu vou abaixar ele? Paulo, você vai abaixar ele da seguinte forma. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Drinlingling. Já? Aqui é o drinlingling. Aqui, ó. Já baixou o bom jeito. Já baixei demais? Já baixou o bom jeito? Aqui, não sei se eu devia ter apertado aqui, cara. Não, cê ligou outro, viu? Mais alto, tá meu vendo? Muito baixo, Paulo. Tá ficando free, hein? Nossa senhora! Calango! 0.4, tá bom? 0.5, Paulo. Nossa, mas que marmota de jogo, cara. Quem que teve a ideia de jogar essa bomba aqui, mano? Quem programou essa bomba? Divulga o YouTube, burro. É verdade, gente da Twitch. Se a live continuar caindo na Twitch, se vocês quiserem ver lá no YouTube, também tô lá no YouTube e lá não tá caindo. Certo? É algum problema da Twitch aqui comigo. Aqui é a Antártida, né? Volta pro menu aí. Mamorão? Volta pro menu aí. Fala, bebês. Capi caiu, capi caiu. Outro jogo do capi, crachou? É, crachou, crachou. Vamos de novo, vai. Bora. Como que eu abaixo o áudio dos amigos, do geral? Options áudio. A roupa de vocês tá verde, a minha não. A minha tá azul pra mim. Quer dizer, a roupa de vocês tá, tipo, colorida. A minha não tá colorida. Como é que colora a roupa? Mas é que eu comprei a skin Alaska. Ué. Você me chamou? Nossa, cara. Ah, mano. Tem que subir a barrinha na esquerda, mano. Ah, mano. Você mexe é só em pena. Nossa, mas tem uma... É só uma mascarazinha. É só uma mascarazinha e tal. Um input lag esse jogo, né? É, não, né? Tem, tem, tem. Nossa. Ó, vou começar um jogo. Eu vou de LSD. Avengers. Eu vou de LS Jack. Vou convidar vocês. Eu vou abrir um pack no TCG Pocket. Eu vou convidar vocês aí. Gordox. É... Galagô. Mr. Fall. Luciano. Que legal recado aqui. Mão, 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 três olhos. Filho, pessoal, beleza? Que legal, que me peguei mais no vídeo pra vocês. Tá ouvindo? Você tá me ouvindo? YouTube.com barra Calango. Ah, nem é esse meu canal. Beleza. Twitter.com barra Pantaloureza. YouTube.com barra osas. YouTube.com barra Calango Live. YouTube.com barra Calango Live. банai é o nome? YouTube.com barra Capjoga. YouTube.com barra live do Galagô. shampoo.com barra Calango Live. YouTube.com barra Calango Live. Youtube.com barra Nilce Moreto. YouTube.com barra Mount Game 씨. Gente, desculpem que eu vou mudar vocês, galera. Vocês podem me dizer algo, não. Acho que eu abaixo o volume de todos vocês ao mesmo tempo, e eu não tô achando... Eu abaixo no Windows, no Windows, abaixei lá no Windows. Dá pra ter um plano antes que eu vou ficar de olho. Nossa, a gente fica meio milky quando tá perto, né? É verdade, a gente tem hipermetropia. Nossa! Ah não, é o modo retrato, é o modo retrato do iPhone. Nossa, eu não enxergo nada. Ah, mas tá meio passada, né? Por que que você é o verdinho, calango? Ah, eu achei que é a cor que mais combinava comigo. Não é por causa da... tipo, de cannabis. É por causa do calango verde, né? Faz mais sentido. Da hora. Tem uma carinha de calango mesmo, dá uma olhada. Tá vendo? Dá uma olhada aqui pra mim. Dá uma olhada nos meus peitão aqui, ó. Meus peitão, ó. Tá grande ou não? Não. Balança os peitos, balança os peitos. Que isso? Olha pra cima aí alguém, deixa eu ver se fica peitão. Olha pra cima aí, deixa eu ver se é o seio. Deixa eu ver se é o seio. Pessoal, eu queria dizer uma coisa. Deixa eu ver se é o seio. Ó a liberdade. Aí, ó o seio. Eu queria dizer uma coisa primeiro, gente. Legal. Hoje é um dia muito especial. Eu queria mudar a realidade medida. Hoje é um dia muito especial. Não, ele vai rotar, ele vai rotar. Fala, Galaxy. Não, não rota, Galaxy. Gente, eu não vou mais falar disso também. Não sei lá, o Falfo enlouqueceu, mano. Eu achei que ele ia rotar, mano. Pô, Galaxy, eu vi você pegando aí a testosterona, né? Gente, calma. A gente tem que ter respeito, deveria ser Celsius e... Ué, que isso? Dezoito grau. Mano, foi mal, foi mal, foi mal. Eu tava testando pra ver se tinha... Tava testando pra ver se tinha fogo amigo, cara. Então, ó, tá aí, solucionando o mistério. Era melhor solucionar agora do que no futuro do jogo, tá ligado? Entendeu? Agora a gente já sabe, ó. Não pode atirar no amiguinho. Não pode... Ai! Mano, eu tentei varar os dois. Pera aí, tenta varar nós aqui. Nossa! Calma aí que vai ter um x1. Cadê a arma do galo aqui? Ih, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho bala mais. Fudeu. Nossa, calango. Relaxa. Xiu. Mount? Calango? Nossa, tá com arma, Mount. Oh! 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 Fudeu, vai acabar a bala, hein? Não, não, então me mata, então me mata. Vamos reiniciar lá. Me mata aí. Olha, olha lá... Não, relaxa que eu vou me... Alô? Nossa, o spectate... Nada, muito no meio do... Não é possível que eu não morro. Alô? Nossa, é bem solitário, né? O modo de negócio. E aí galera, o que eu faço agora? O modo espectador. Bate no helicóptero? Dá para arrancar roupa? Tem voice sim, mas no modo espectador não tem. Pessoal, você joga do alto, levanta o voo e cai. Vai dar a hora mesmo levantar o voo e cair. Tem como entrar? Puta que merda, mano. Alô? Alô? Tem ninguém desmontado no Discord. Cadê o Mount? Eu acho que ele se matou. Eu estou aqui. Ele se matou. Deu certo, vambora. Vou ter que criar outro. Como é que é? Eu não sei. Pera. Ué. O corpo dele está lá embaixo do mar, lá estarrado no chão. Aí, ó, ó. Calma, vocês eram impostores que... Caiu de novo, caiu de novo essa porra, mano. Qual a mesma coisa? Está a mesma coisa para os traves? Não, não seria... Ele vai falar bem. Eu ainda tenho medo de ter dinheiro, não posso ver como isso? Não tenho medo de ter dinheiro. Eu não tenho medo de ter dinheiro. Estou aqui que você vai receber qualquer coisa que eu não tenho. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo de ter dinheiro que eu torce-lo. Eu realmente tenho medo, mas eu tenho medo para me dar dinheiro. Alô? Pessoal, vamos jogar na moral agora, certo? Lembrando que tem fogo. Amigo, não pode atirar no colega, foi mal. Você tá parecendo um amigo nosso. Qual que é o lore aqui, mano? É o helicóptero caiu e meu pau subiu. Não, escuta. Nós somos contratados pelo estado americano. Estados Unidos. Pelo quem? Pelo homem da América. Estados Unidos! E nós viemos aqui fazer pesquisas. Só aqui, tá? Tem coisas estranhas acontecendo. E depois de cumprir as pesquisas, nós precisamos extrair daqui. Stranger Things. Legal. Uhum. Beleza, Nilce. Posso começar ou não? Vou apertar pra pausar essa porra, hein? Pausei. Eu posso muito bem inventada essa lore agora, mano. A gente tá na Antártica. Gente, o dia no jogo é exatamente o dia da vida real. 11 de novembro. Alô? Ah, tá. Como é bom a presença de todos vocês aqui. Pô, que legal, pessoal. Não vamos atirar no amigo, hein? Falou, vou fazer missão. Vou também, vou também, vou também. Cara, eu tô a 60 graus pra vocês? Cara, eu tô a 67. Eu tô indo. Eu sou destemido, hein? Vou deixar o meu VoIP aberto 100% do tempo. Porque aí, né, eu não vou ter que ficar preocupado com o foda-se. Apertei aqui, ó. Tirei uma foto do bagulho. Seja lá por aqui... Por quê? Eu não consigo marcar a missão que eu quero. Como vai ficar... Gente, é isso. Eu não sei por que a live na Twitch tá caindo. É uma pena, né? né? Ih, o Luciano pegou um negócio. Ué. Map estranho da porra, mano. Ah, eu tô em cima da temperatura. Legal. Ok. O que tem que fazer com isso? Caralho, mate. Quase que você atropela eu. Isso aí deve me matar. Cuidado, né? Ué, parece que eu tô andando e eu não saio do lugar. Ah, o que eu tenho que fazer com isso? Ah, eu tenho que ir ali agora, ó. Vai, mano. Deixa eu tô andando e eu não saio do lugar, cara. Deixa eu montar. Cadê? 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 Vai lá. Mentira. Montou mesmo? Montou aí. Tá, vamos ali, então. Você tá voltando, burro. Mas tem um objetivo pra cá. Mas nós já fez. Mas é que eu acho que é depois... É? Ó, the shelter. Deixa eu ver. The shelter. Fotografa e organismo. Ah, tem que fotografa e organismo. É, é. Vai lá, vai lá. Vamos ver, vamos ver. Ah, onde? Reto? É, nesse shelter aí, the shelter. Ué. Mas fica assim, aperta M. Pra mim tem umas notas de dinheiro verde. Ah, tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo. Então, e é bem aqui na frente, aqui assim, ó. Ué, rapaz. Cadê o negócio? Aqui que é a nota de dinheiro verde. A nota de dinheiro verde? É. Ah, isso aí que a gente já fez o objetivo aqui. Ah. A gente já fez aqui, agora a gente tem que ir pras outras bandeiras vermelhas. Voltei na garupa aí, vai. A gente vai aonde? Vai, toca. Não enxergo? Ixi, não tem como. Ih, não vai dar. A gente vai a pé mesmo. Não, tudo bem. Eu vou cruzar a roela que tá atrás de mim aqui, então. Onde é que é a saída? Onde é que é a porta de saída? Então, mano, nós estamos presos, confinados. Quem tá na minha garupa aqui? Eu. Ah, pode crer. Nós tamo indo no base camp 2. E se eu rampar aquelas escadas ali, Calanão? Rampa-se, foda. Olha só. Olha só, olha só. Vai dar merda. Sai da frente que eu vou rampar! Vai dar merda, cara. Vai dar merda, cara. Segura, Calanão, eu buguei, eu buguei. Eu buguei, eu buguei, eu buguei. Eu buguei! Agacha! Control, control. Hã? É. E agora? Tem como resolver isso aí, não? O Fá tá dando pra te ouvir ainda, Fá. O Fá morreu? Não, o Fá tá bem. Por que que ele tá marcado pra mim ali? O Fá tá embaixo da terra. É o jeito. Pode vir, a neve é fofinho. Pode vir. Vou pular, vou pular, vou pular. Ah, meu Deus. Vou pular, vou pular, vou pular. Pula. Pega mais impulso de lá. Calma aí, calma aí. O meu móvel tava indo pro outro monitor. Tô indo, hein? Vou pular, hein? Um, dois, três e... Nossa, minhas pernas foram pro cacete, Luciano. Me segue aqui, ó. Me segue aqui, ó. Tá bom? Ih, comecei a gravar aqui no OBS sem querer. Ah, mano. Vai se fuder, mano. Não é impossível isso, velho. Vamos lá, cara. Tô indo, tô indo. Tava resolvendo aqui. Minha live tá uma merda. Bora. Vem, vem. Você tá vendo a bandeira vermelha na sua tela ali? Na... no mapa só. Mas você não tá vendo a sua tela aqui na sua frente aqui, ó? The Shelter. Não. Ah, é porque você clicou nela, né? Essa daí a gente já tava nela, viu? É onde a gente nasceu aí, diga-se de passagem. Não, é, cara. Claro que não. Essa aqui é outro lugar. Você tem certeza disso? Vixe, tem uma montanha aqui no meio do caminho. Como é que a gente... Puta, Cap. Tem que dar a volta, né? Vamos contornar a montanha, né? Fazer o quê? De a pé, meu? Já que o carro capotou. Nossa, cara. Não, mas tranquilo. Eu tô bem. Eu tô... Hum, a temperatura está caindo, ô Cap. Acho que a gente vai morrer. Nossa, a gente vai ter hipotermia, mano. Sobe aqui, sobe aqui. Isso, isso... Vamos chegar lá e vamos se aquecer. Uma só, estamos no topo do negócio. Cap, fudeu. Ai! Machucou aí? Nossa, eu tô vendo você tá com dor. Seu boneco tá sofrendo. Opa. Ai, tomei um rola também, cara. Vai dar merda. Mas... Mas um tombo eu acho que eu morro. E eu tô com 19 Fahrenheit. Eu tô com menos 7 graus. Dá pra botar em graus Celsius, viu? Em vez de ser esse negócio de imbecil aí que você tá... Ah, eu queria, eu queria colocar em graus Celsius. É só ir nas opções. Celsius Russomanos. Você tá apurado pra ir no banheiro ou não? Porque você parece que tá apurado pra ir no banheiro. Mano, então, você também tá com ferida. Você também tá com... Eu tô... Ah, mano. O que que é isso aqui, ó? Tá vendo? É o lugar que a gente nasceu, seu imbecil. Ah, não é não. Aqui o carro. Tem cachorro aqui, Cap! Calma, calma. Tira uma foto dele. Tô tirando uma foto do negócio, isso aqui. Ah, é um monstro gigante. Olha isso. É tipo o bicho do Duna. É tipo o minhocão de São Paulo? De São Paulo? Olha, eu tô do outro lado aqui. Olha, eu tô do outro lado aqui. É o minhocão de São Paulo, Cap. Olha lá. Caralho. Tô tirando fotos. Olha lá. Pensei o que eu fiz. Os cachorros, eles são... Eles são mansos? Olha, um bacon, Cap. Vou ter que comer um bacon. Ah, mano. Come o bacon. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa... Não tem como. Acho que é pra dar pro cachorro, Cap. É mesmo, olha lá. É pra dar comida pro Husky. Tá escrito aqui pra mim. Ah, eu queria também, mano. Eu tô ferido. Cadê o Husky? Vou adestrar o cachorro, Cap. Filma aqui. Filma aqui o adestrando o cachorrinho. Cadê ele? Tá ficando frio, hein? Eu acho que ele põe aqui pra direita, aqui, ó. O Cap tá ficando frio, né? Vai ter que arrumar um jeito de se aquecer. Ali, ali, ali. Olha lá. Vem cá, cachorrinho. É papai. É papai. É aqui, ó. É, é, é. Aí, ó. Ele tá comendo? Ele é... Ele é meu... Meu amiguinho agora. Follow mode. Ah... Ui, Cap. Tá escuro pra caralho. Dá pra botar pra ele procurar coisa. Eu tenho uma lanterna, ó. Legal, legal. Vamos tentar entrar aqui, ó. Não tem como abrir portas. Ah, aí é fogo. Aí quebrou uma imersão gamer. É, então. Onde é que eu vou me esquentar aí, ó? Tá com um Fahrenheit. Mano, esse tanque faz barulho de... Vou colocar ele pra procurar item com o cachorrinho, hein? Cap. O que você fez? O que você fez? Foi um acidente, cara. Eu tava colocando pra procurar item. Eu dei um tiro nele, sem querer, com a minha arsenalizadora, cara. Foi completo acidente, eu juro. Foi esse, foi esse. Eu tô tomando dedo, Cap. Eu vou morrer. Vou ficar na luz. O que eu faço? O que eu faço? Matei o cachorro, cara. Onde é que eu posso a aquecer? Será que a gente tem que botar fogo? Vamos ficar juntos. Eu vou fazer um galão de gasolina aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Ó, vou dropar esse galão de gasolina. Devagar, porque eu vou morrer, Cap. Eu vou dar um tiro nele. Dá tiro, dá tiro! Não, burro! Ai! Porra, mano, não acredito. Deu tudo errado, mano. Tá falando? Tá falando? Nossa, eu vou morrer também. Eu dou pra arma. 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 O que é? Porra, velho! Sinalizou um rádio. Alguém matou um inimigo, hein? Isso aqui é a minha Cassie? Ué! Ah, ele chamou a galera. Ele me relacentou! Cap! 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 Cadê você, Cap? Cap! Pessoal! Caralho! Que que é isso? Que? Alô! Nossa, mas a voz de vocês tá um lixo pra mim. É, cê tá como... Então, atua também. Oxe, quando eu mexo no PC, melhora, ó. Quando eu mexo no PC, melhora. Aperta sem passar a porta. É verdade, velho. Gente, eu morri e o Cap me trouxe de volta. Ó, cês tão me ouvindo? Tamo, tamo, tamo. Eu morri, o Cap jogou um sinalizador, eu respawnei. Que bagulho na máquina? Aqui, ó. Aqui, ó. Ahn... Equipe Berk. Huskies are more likely to follow. Ô, eu tinha um cachorro, cara. Matei ele sem querer. Deu um tiro a um cachorro sem querer. Tô ouvindo nada, cara. Ahn... Não! Nossa, sem querer eu teclei aqui o código 234. Ixi, respawnei o Luciano, ó. Respawnei o Luciano. Dá bacon pra ele, ele gosta de bacon, ele gosta de bacon. Só cuidar pra não dar um tiro nele sem querer. É o Cap! Cap! Mano, o áudio tá bugado pra mim, cara. Ó o cachorrinho, ele é manso, ele é manso, ele é manso. Nossa senhora! Relaxa! Relaxa! Ó o cachorrinho, o cachorrinho é manso. É, pé, pé! Ai! Gente, o Falcaiu! O jogo do Falcaixou, nós vamos ter que voltar? Vamos lá! Ainda vai reiniciar o jogo? Re-inicia, reinicia! Nossa, o Gacu fica ficou de pé! Calando! Calando! Ué! O cara tá sem cabeça andando, que isso? Oxi! O cara tá andando sem cabeça! Ih, aí eu falei, vou reiniciar, aí eu revisei o PC. Aproveitei! Cara, eu já tô no bocado! Mano, que jogo imbecil, hein mano! Olha eu lá, ó, a gente fica vendo eu ali, ó. Na câmera, ó. Olha eu ali, ó. Cadê? 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 Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê, o não? Cris, cadê? O som tá Sachen. tv Cheążle. Já fiz aqui, tô ligado, tô ligado. Faz aí. Tá alto. Ótô. Tá fazendo gerador aqui. Fiz o gerador. Que que é Research Center? Aqui, Complete MRI Scan while itanced. Aí é ford, hein. Perguntaram cara, perguntaram cara. Não, vai fazer isso. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Como que dança? Fala pra mim como que dança. Fala pra mim. É Jota, é Jota, é Jota. Eu vou falar. Ué? Ué, credo. É a mardilha isso aqui? Tem cachorrinho aqui, cara. Vou contratar ele pra ser meu amigo. Ai, não tem como. Vou arrumar um bacon pra você, amiguinho. Olha, gente. O que que é isso aqui? Ahn... Gente, alguém tem bacon? Alô? Alô? Mano, alguém pegando a limãozinho e leva teu objetivo que eu não tenho que fazer nada? Pra eu só assistir? Mount, é... Vamos lá então, vamos lá então, vamos lá então. Ó, segura esse trem aqui, vê se ele faz alguma coisa. Alô? Vai falando aí, vai falando aí. Alô? Alô? Vem cá, vem cá agora, vem cá, vem cá. Chega aí, vamos lá fazer um negócio. Você tá mexendo muito, calango. O que é isso? O que aconteceu? Tem sangue ali, capi. Não dica o código aí na senha. O que é a senha? 4, 3, 5, 2... O que aconteceu? O que aconteceu? Mano, parece que alguém morreu... O Maldo explodiu, cara, o Maldo explodiu. Ah, ele passou de uma trap, mano. É, então, mano... Ele passou de uma trap, mano. E eu acho que ele foi meio imbecil, porque ele parou e olhou pro laser, e aí ele achou uma boa ideia passar por ele, entendeu? Vamos reviver ele. Não, vamos. Nós revive, ele nós revive. Cala, gol. Ó, tô indo lá pro outro lugar, né? Tô indo lá embora. É uma boa ideia eu ir de a pé? Não sei, mano. Acho que é meio mortal eu andar de a pé nesse jogo aqui, no free. Eu tinha que trocar, né? De Fahrenheit pra... Pra agrar os celsos russomanos. Outra, tem montanha no meio, não tem? E é foda, mano. Acho que tinha carro lá, hein? Dei mole, hein? Dei mole, hein? Vai congelar as pontinhas do dedo? Mano, então, vai ficar dormente, cara. Pô, às vezes fica dormente que não volta, mano. Quando você fica muito frio, as suas extremidades ficam dormentes. O meu pai teve uma vez que ele fez uma viagem e pegou uma friagem. Pegou um free que, mano, o dedão do pé dele ficou dormente pra 4 anos. Mais do que isso. Olha lá o Orfeu tiltando com a galera do Kuid. Né? A câmera tá no lugar errado. É verdade. Mano, eles conseguem saber minha localização? Não, né? Ou seja, fodeu. Vou morrer. Tô indo sozinho pra essa merda lá. Não tem como subir a montanha porque tem uma cordilheira no meio do caminho. Tem que dar a volta nela. Inferno. Nossa, eu vou cair. Acho que você pode marcar sua localização. Como que eu marco? Nossa, olha aí, mano. Que lixo. Montanha pra cacete. Jota, não é Jota, mano. É, to drop motion tracker. Beeps when motion detected. Ah, então ele beeps. Olha, eu vi meus cílios. Vocês viram meus cílios? Caralho, o jogo tem cílios. E eu cheguei num lugar aqui que eu não queria, né? Que não é nada na real. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah! Será que tem monstro aqui? Não é possível. Monstro nasce de noite só. Continuando o meu objetivo. Mano, fora que esse mapa também é gigantesco, né? Eu vou... Não vou encontrar de novo meus amigos nunca. Base camp 1. Que amigos? Uai, filho. Tô jogando aqui com a galera, com meus amigos. Agora você não pode meter essa, porque eles tão comigo na gameplay. Não é possível. Segue esses pisca-pisca vermelho. Não é pisca-pisca, né? Pisca-pisca tem que piscar. Pra chamar pisca-pisca. Isso aqui é a lanterna, né? Uma tocha de redstone, né? No máximo. Pisca-pisca. O único motivo que ele tem pra chamar pisca-pisca é piscar. E aqui não tá piscando. Claramente. É que os caras renascita, né? Vou renascitar o mount que explodiu. Aquilo ali é o quê? Cachorro? Ah, é cachorro. Vou arrumar um beiquinho pra dar pra ele. Trancado o bagulho? Pô, e é foda, hein? Cuidado com a temperatura. Não, não, não. Tranquilo, tranquilo. É possível que tá tudo trancado dessa porra. Olha lá, Luciano fez um negócio. Pô, eu queria renascitar o mount. Vou entrar por trás. É possível que não tenha nada aberto. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Como é que entra? Opa. O que é isso aqui? Gasolina. E um lança-chamas. Duas coisas que não deviam estar juntas aí, ó. Mas estão. Caralho. Eu não consigo tacar fogo nessa porra, né? Ah, tem que ligar essa bomba aqui, ó. Liguei, filho. Xochotex destructor não sou dois real. Você topa um garganta profundo no sigilo? Não, mano. Não. Aí, filho. Ó, já vou desativar essa bomba aqui, né? Antes que dê merda. Tem uma senha ali pra colocar. Tô aqui nos servidores. Tô aqui nos servidores. Tem nada aqui. Tem a senha pra colocar aqui. Eu não sei a senha, mano. Ué, sei sim, aparentemente. Tá parada ali. Tô aqui. Tô aqui. Nossa senhora! Tem nada aqui, irmão? Impossível. Pai, pai. Não tem nada. Peguei. Salve, people. Hey, hello, people. Aqui é o Afrin. Hoje eu vou pra Stone ali. Se foda. Me parece uma boa ideia. Opa! Eu não acertei o Mount Nuclear strike Ocorro em 65 minutos Eu vou chamar o helicóptero 11 calas de aula Live in effect play will have to meet And escape helicopter in the game Não, quero não O FAO morreu E o Mount morreu, legal, ok Show Show Como que eu saio aqui? Peguei aqui esse lixo É Eu consigo rolar de novo? O que eu ganho rolando de novo? Peguei Eu gasto dinheiro pra rolar de novo? O micro-onda, não tem nada pra renascitar aqui Tem essas merdas Com o dardo Maionese Queria renascitar meus amigos Isso que eu queria Ixi, tá de noite Nada aqui nesses lugares O que eu tenho que fazer aqui no Base Camp? Base Camp Connect satélite upload de computer files Eu tenho que ir lá no satélite? E é foda Tem que esperar ficar de dia, hein? Esperar ficar de dia Eu não vou agora Eu não sou louco O FAO morreu, mano Impressionante Cheio de carro aqui A parada O que é isso? O que é isso? Oxe Que barulho de chupar é? Eu tô chupando Oxe Eu chupei isso aqui É tererê? É tererê, mano Ah, gente Tô entendendo o jogo, hein, pessoal Tem corpos mortos Entendendo o jogo, hein, pessoal Aqui é o teste de covid Só tem esse estabelecimento aqui Ou tem outras portas pra eu entrar? É que eu já fui Não tem nada aqui É foda, hein? Não parece ter mais coisa além disso aqui, não Eu já vim aqui, certo? N-I-L-E-C Nilce O monstro vai me pegar aqui 100% Quero que fique de dia Fique de dia Tem dano de queda? Tem, mano Já testei Ele lá no satélite Eu tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo É porque gosta Esperar aqui, né? Ah, não Eu vou pegar o carro Se foda Eu tropelo o bicho Qualquer coisa É... Só não sei onde que é o carro Atropelar o bicho Qualquer fita, hein Vamos aí em jogo Ok Marquei o satélite Tô indo Vai dar merda Pra caralho Aqui é minhocão Lá e vai comer Eu que ora, hein Tô indo Olha O bagulho vai rápido Será que eu tenho que seguir Essas varas verdes aqui? Essas varas vermelhas? Ó O Luciano está limpo Ah, busquei Mas segui as varas verdes aqui, ó As varas me mostram o caminho Cheguei Olá, pessoal Nilce Ih, tem um monstro ali, hein Aparentemente Vou ligar essa bomba aqui, hein Liguei Fala do crangão Ué E aí Não ligou, não Ligou Ué E agora? Será que agora tem que voltar lá pra base? Porra É possível Meu carro tá ali Vai E esse monstro aqui tá morto? Tem que tá, né? Eu tô pensando no monstro Vou entrar nesse trem aqui pra ver que tem aqui dentro Antes de eu voltar Não tem porta Ah, tá Tem sim Falou De casa Qual o talatinho Outra alavanca Às vezes é bom eu dar uma explorada aqui Pra ver se não tem outra Aqui, ó Aqui, ó Vixe Aí O Plim conectou o satélite Vamos Cadê meu carro? Ai Tem bandido ali Parece que eu ouvi um monstro ali, rapaz Gente, cadê meu carro? Tá aqui Beleza, Nilce É Desmarquei o satélite Porque eu não preciso mais dele Agora eu volto lá pro meu lugar Né? 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 Seguindo as varas Seguindo as varas verdes Tomates verdes fritos Mano, espero que o Mount e o Fall tenham voltado já, hein Imagina Todo mundo tá falando Ninguém tá jogando o jogo Só eu Tá todo mundo assim É, o Fall Crash Sei lá Foda-se E o carangão que dá na vida Minha gasolina tá com Ai O que é minha gasolina? Consigo ver Se aparece um monstro na minha frente Eu não hesito em atropelá-lo Atropelá-lo Voltei aqui Voltei aqui Ué Ué Bagulho andou sozinho? Tá andando sozinho? Puxa o freio de mão Como é que puxa o freio de mão? Como é que desliga? Tá gastando gasolina Ué Tá gastando gasolina É É aí Ah Obrigado pessoal Ok Mudou alguma coisa Essa porra desse satélite? Ah Mudou que agora Fechou tudo de novo Essa bomba Essa bomba de merda Não é possível Fechou todas as portas Ah Deu problema ali Vou consertar pessoal Aí ó Acertando o bagulho Nenhum monstro aqui Nenhuma ameaça Tá lá Ó O Plin tá trabalhando, né? Ué Ué Aqui é o mesmo lugar que eu tava? Acionou a A Armadilha de novo? Como é o monstro? Eu não sei Eu não sei se tem só um tipo de monstro Se tem outro Pô Essa vareta verde é boa, cara Ela ilumina tudo E ela é incansável Aparentemente A vara verde O que que eu tenho que fazer agora? Base camp Eu tô no base camp 1, né? Uploaded computer files Isso é estranho pra caralho, né? O que que isso significa? Já mexi no computer Tem nada no computer? Nuclear Cinquenta e cinco minutos Reinforcements Reinforcements Aí, ó Aí, ó Aí, o Mount voltou É, ó O Luciano Ele tá Tipo assim Puta O Galaxy morreu também Galaxy Fall morreram Mano, é a noite Não fica de dia, não? Ai, na Antártida É seis meses de noite, né? Puxa vida Ah! Que susto, filha da puta Nossa, Mount Seu áudio tá uma merda Vem cá Entra Entra no computador Cadê? Calma Tô no computer Não, não, não Nesse não, Mount Vem no outro aqui Vem no outro Pega aqui, ó Pega aqui na máquina de refrigerantes Se você mexe no computer O áudio conserta Não Aí, ó Então, mas aí o áudio fica bugado Quando você sai do computer Uma bosta Tem como desligar e desligar o VoIP? Não, né? Não tem, não tem Caralho É, então Pode ser que seja a imersão gamer, né? Mas eu não gosto muito Porque custa te ouvir tão baixinho É muito difícil mesmo, mano Mas é que às vezes Eu tenho que ser o passaporte Ó, fala comigo Quê? Não melhorou, né? Não melhorou Olha, tá ficando de dia, cara Aí, o que a gente tem que fazer? Guia aí Quem tá jogando aí? Mano Mano É, eu não sei Eu ia explorar outro lugar agora Porque Porque já não tem mais nada pra fazer aqui Eu ia lá pro Pro Basecamp 2 Vamos lá comigo Então, mas não tem O único computer que tem é aquele ali Não tem mais o que fazer nele Entendeu? Pode crer Aí eu vou explorar novos horizontes Dois meninos que tão mortos Tem como? Então O computer Na hora que eu voltei Da minha última exploração Tava ali pra você Pra chamar você de volta Aí eu chamei É meio que o jogo que decide Quando que volta Tá ligado? Pode crer Ó, tô indo lá, hein Tô indo lá, hein É, não Tererê, Mount Tererê Aí, ó É teste de Covid Tô indo lá, hein, Mount Vai comigo, não Tamo com meio tanque Ó, e o áudio ficou bom de novo Nossa, pra mim tá uma bosta Pra mim tá normal Ai Fala alguma Nossa, calando No ESC eu te ouço No ESC? No ESC Legal, hein Ouço não Acho que é que você bateu no bagulho Ups Master Music Wind A minha tá A sua voz tá melhor pra mim Qualquer coisa eu tenho gasolina aqui Tá falando aí que o Tá falando aí Tô falando É outro computer? Uai Lá Mas eu não achei outro computer ali Procuro o computer Nossa, mano Falaram que tem outro computer lá Mas tô dando a volta Tem outro computer lá? Falaram que tem Mano, eu aposto que nós estivéssemos andando no meio do gelo com esse vento e nóis de máscara e é assim que eu já tô te ouvindo mesmo Tá vendo? Hein? Ah Ah Hein? Ah Não consigo te ouvir, mano Alô? Tô te ouvindo Alô? Alô? Malte, vamos procurar o computer Comprar o que? Procurar o computer Beleza Nossa, agora ficou uma merda o áudio Aqui é o tererê Será que pode tá aqui em cima? Que? Que? Mano, tô achando que não tem outro computer não Cês tão chapando a linguiça Ah, não, ó Puta, deu merda no gerador de novo? Lixo Ai, malte, salvou Ué É o mesmo lugar, cara Ô Ô Não, já tá Eu tinha, mas é que tem que ficar ligando de hora em hora Nossa, eu não desliguei a moto Agora eu entendi o que vocês falaram Olha a mount Ah, eu chego perto Eu paro de ouvir, cara Aqui, aqui eu te ouço É, então, olha aí, ó Tá vendo? Às vezes melhor, às vezes não Mount, achei lugares nunca inexplorados antes Aqui, achei o computer Não sei Não sei Ué Sei sim Husky Olha a mount Fiz o trampo Cuidado com essa merda aqui, hein Ó, terminamos base camp Legal Legal Eu tenho aqui Gasolina aqui também Olha, mount Olha, gasalho Extra Sinuca, não Vou jogar sinuquinha, não Ó o bacon, mount Pega pra você dar pro husky Ele vira amiguinho nosso Cuidado pra não dar tiro nele Um tiro na cara dele Tá Tá, vambora ou não? Vambora Cadê seu carro? Tá lá fora Vamos nele Que tem gasolina Marca o base camp 2 aí É E aí, vai seguindo as varas vermelhas Vai seguindo as varas vermelhas Ó, tem um lança-chama aí, mano Pega pra si Pode ir, pode ir Vai seguindo as varas vermelhas Porque elas nos mostram o caminho Vai seguindo as varas vermelhas Ahn? 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 Eu não tô ouvindo nada Tá me ouvindo? Nossa, eu tô te ouvindo Igual a minha rola Olha a minha vara, mount Aqui ó Vou ficar piscando a vara Ó meu carro Ó, mount Segue as varas As varas, burro Vai ter montanha aí no meio Ahn? Tá me ouvindo as varas Tá me ouvindo as varas vermelhas Tá me ouvindo as varas vermelhas Aí, aí, ó Pronto Mount? Nada Nada Ih, tá ficando de noite, mount Se você ver o bichão Joga fogo nele, né Vou ficar piscando minha vara Só tem vocês vivos? Eu não sei, mano Olha, aqui tá turbulento, hein Aqui tá turbulento Ó, mount Nós temos que Só achar o computer No camp 2 Só achar o computer Achar o computer É Desliga o carro Desliga o carro, hein Desliga o carro Aperta aí Aperta aí Boa Tem Ai, filha da puta Filha da puta Tá ficando louco Sai fogo Tá saindo fogo Sai no fogo Onde é que é o gerador Dessa pô? Então Não, tô procurando Não tem, não tem Ixi Ih, mano Tá fazendo barulho De criatura Fiquei com medo Olha, tem uma arma aqui Filho Sai daqui Besta Cadê o bicho? Multa, multa, multa Não, vou matar o bicho Vou matar o bicho Cadê ele? Tô aqui Tô aqui dentro Do foda-se Olha, mano Tem outra 12 aqui Pega uma 12 Pra você, ó Eu acho que é, hein Gerador de merda Ah, que susto Filha da puta Quase vomitei, irmão Caralho Cadê essa porra, velho Aleluia Achei Para de dar tiro Seu animal Fui morto O malte é bandido O malte é bandido Caralho, malte Não Marcos, tô te ouvindo Marcos Ei, malte Tô te ouvindo Alô Tá me ouvindo? Ué, eu tô Ué Você tá vivo? Mas eu tô Ah lá Você virou bichão Como é que eu faço? Ai, que susto Morri Ué, malte Ué O malte tá morto E comprometido Cara Aracnoide Do foda-se Ué Ah, não tem como Pra pôr satélite Ah, tem sim Taca fogo? Vou tacar fogo no malte Ô malte Que susto Vou tacar fogo no cê Mas fala pra eu tacar fogo no cê Porque tá infectado Ih, não adiantou nada, hein Que isso, pau? Que isso, pau? Seu burro Olha, olha Indecil, pau Tava me matando, velho Quê? Tá falando pra passar no laser? É Na moral? Pô, mas eu evoluí Eu evoluí tanto, cara Pô, chama o helicóptero e vaza, cara Disse Mr. Faulk Tá bom, vou chamar Chamei o fa... Vai! Ah, minimum classified materials é... Nossa, mano Ele não pegou nada, cara Fala, não tô te ouvindo Matou o faulk de novo Como que eu me mato? Liga o laser Ah, beleza Pô, todo o meu esforço A porra nenhuma Não é impressionante Ó, bichão Alô Alô Oi Meu Deus do céu Ó, vocês são muito incompetentes, irmão Eu tava fazendo trampo na moral Mas a gente tava de spec O capo tava bugado Bugou tudo Nossa, tava muito ruim o áudio do jogo É, o mount tava uma merda O áudio dele pra mim Eu não bugou na minha frente Eu dei uma bala no Galagol Eu tô ouvindo mount de novo, cara Mas o capo mais eu assistiu isso foi incrível, mano Bugou tudo, cara Nossa, mano Jogo muito obrigado Alô Pô, legal hein, pessoal Valeu, hein Vai com o faulk aí, que eu e o capo vamos com o outro Tá sem gasolina aquele Tá sem gasolina aquele Tá, tem dois aqui Cadê o mount? O mount já foi Já foi Pra onde que eu vou? Vou pro mad bay Vou pro mad bay Vai com o faulk lá Vai com o faulk Bora, vai, bora Mas você não tem um power aqui Não sei do que das contas Não sei do que de gastar menos combustível Vai lá Ah, mas o combustível tá cheio Cheio de loot lá embaixo, cara Vacina da Covid E o mount parando sozinho Igual o deita Calego, você tá nas costas, Calego? Eu não tô ouvindo calando, cara Acho que o áudio mudou, mano Peraí, deixa eu só confirmar que ele tá aqui Ah, mano Não era pra você confirmar, Faul Queria fingir que eu não estava aqui É porque eu da outra vez fui embora com o capo Fiquei meia hora falando quando eu cheguei no lugar ele não tava, mano Chat, o galão que recentemente falou como tá a leitura dele do Senhor dos Anéis Demolinhas, eu parei de ler Mas é porque eu sou buro Eu tenho que voltar Eu tava na guerra lá do Porra, os guerreiros Cavaleiros de Rohan Chegaram lá em Isengard Quer dizer Acho que é, né? Chegaram lá em Isengard E? Quando é que você vai me entregar meu quiz? Pelo amor de Deus, Faul Nunca mais você fala isso, mano Você tá brincando com uma coisa Que ele perde o controle Esse incêndio ele se espalha rapidamente Aqui... Vai, Faul Nossa, acho que queime as pernas, cara Aqui tem que ligar o gerador, né? Tem que ligar o gerador Aqui é cheio, é cheio, é cheio Liga aí pra nós Tem bicho ali, tem bicho ali, não vai dar Mata, mata, você tem uma arma pra quê? É planta, seu burro Não é planta Ah, não é mesmo não Às vezes tem que botar fogo Ah, eu vou... Eu tô fazendo aqui, Faul O que é que nós tem que fazer aqui? Faul, achei duas granadas Já? 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 Era só achar um bagulho e já achei Mad Bay, Find, Collect, Devacine É mesmo, olha aí, como é que pode, cara? O que você achou aí de bom? Na... tem um cachorro, que você tem bacon? Não Eu peguei granada e lança chamas Vambora, então Nossa, eu odeio, Faul Eu odeio, Faul Odeio, Faul Nossa, que moleque imbecil, mano, Faul, velho Tomara que o Isaac chegue e puxe Todos os cabos do PC dele, mano Ele morreu também, né? Óbvio que morreu Terminando de chiada, mas agora eu tô cheio Como é que eu sei que eu tô passando no frio, tá sem graus ali Caramba, Faul Você também morreu? Morri, mano, eu tava logo atrás de você, velho Eu abri a porta, o bagulho tava na porta Ah... morra, Faul É O bagulho explodiu junto, Faul É o corpo do... Ah, velho Olha lá, olha lá Encontraram nós, não? Será? É, o Faul morreu, cara Encontraram nós, né? Quem que vai encontrar nós? É, o meu corpo não vai encontrar não, viu? Porque eu fui esgurmitado lá pra Índia Calma, eles vieram aqui pro Mad Bay, velho, eles não foram pro outro Caramba, aqui tem que achar uma seringa especial Pô, eles tão procurando... Ah, será que a missão ela agora foi pro caralho? Porque nós deixou a vacina aí Não, já tá completado Quando completa a missão, você aperta M e fica um dinheirinho no mapa, tá ligado? Então, mas será que você morreu, você não deixou o trem cair e agora eles tem que pegar de novo? Então, ó, tem um PC ali, será que tem Reinforcer? Olha lá, ele vai reviver alguém Como é que revive? Mano, o PC, ele apita sozinho Vai spawnar com o áudio bugado, hein? E aí? Deixar essa escolhepada depois Cara, acho que chama ele, né, pro cara vai ficar assistindo lá Entendeu, Calama, como é que funciona? Entendeu Chamei, chamei Chamei Chupacou aqui, chupacou Ah, não, de onde? Ó o Falcão de bugado Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo Calama morreu também Um segundinho Nem a Falcão morreu também, tá falando E o mouse tá... O que ele tá fazendo? Voltei, voltei Pessoal? Nossa Nossa Gente, pessoal Gente, eu tô voando, cara Eu tô voando Por quê? Por quê? Por quê que eu tô voando? Por quê que eu tô voando, cara? Eu quero descer Ah, mano, vai tomar no cu esse jogo e programou essa bomba, velho Opa Vai se fuder, velho Alguém me ajuda, mano Me ajuda, cara Eu tô voando, velho Eu tô voando, cara Eu não consigo descer, eu não consigo Me bate alguém, me bate alguém Não me mata, vai me bate, tem como? Ah, mano Ah, mano Vai tomar no cu Eu tô apertando tudo que é direito Aperta o sete Aperta o sete Aperta o sete Aperta o sete Sete O que que eu tenho que apertar, Fal? Tô apertando Ctrl C Ctrl C Não acontece nada Z E F Deixa eu tentar entrar no carro Ah, não alcanço, cara Não alcanço Não alcanço o carro Tem alguma coisa que aconteceu comigo O Fal Ah, não, 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 não Por que que você fez isso, Fal? Eu não sei o que eu fiz Vai tomar no cu esse jogo de merda, velho Quase que eu voltei Quase que eu voltei Como que o Fal fez isso? Ai, quase que eu voltei, Fal Eu? Eu? Não, eles Eles não conseguem entrar Tenta dançar Aperta o sete pra dançar Opa Ó, ó Ah, mano Eu só consigo andar no corrimão, Galaxy Opa Aí, ó Aí, ó Opa Ah, mas eu pulo Eu pulo Eu pulo Eu pulo Eu pulo Não, não Não Ah, cara Mas se fuder esse jogo, mano Jogo imbecil, cara Ah, mano Alô? Ai, calando Ah, mano Você tá vivo ainda? Eu tô voando o infinito pra cima, mano Ah, mas se ela não era picada na jaca Ah, velho Ah, velho Mas que fuder esse jogo Ai, velho Ai, velho Na moral Foi a escada que bugou você, sei lá Mano, não Eu já nasci bugado Aí eu consegui consertar Na hora que eu pulei Eu saí voando Ai, velho Não consigo nem assistir, cara Não consigo nem assistir essa porra Você alertou Ficou em órbita, mano Você morreu? E o Mount E o Mount E o Mount O Mount tá lá Eu morri Eu morri Eu fiquei flutuando E o Mount tá lá, né Da puta Ai, cara Tô passando mal Pô, não tem nem como eu treinar Pô, vamos reiniciar Mano, será que vai dar pra jogar esse jogo, cara? Ô, cara Olha só o tanto de coisa que aconteceu Mano, eu saí voando Na moral Isso é grave Isso é grave, mano E não aconteceu nada de errado, velho Cara, acho que o esquema é, mano É não reviver, mano Acho que reviver e dá problema Ah, mas aí O jogo é muito longo Aí os caras vão ficar Assistindo pra mais de mês O Galaxy Dead Morre, o Galaxy Morre, por favor Galaxy Ai, cara Que joguinho Que joguinho Ah, o Galaxy Já tem morrido também, mano Essa é você e o Cap Buscando o Mount Ih, o Mount vai de base Não, relaxa Eu vou morrer aqui também Mano, em algum momento Eu morro Porque eu tô perdendo Temperaturas Fahrenheit O Cap 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 Nossa, é verdade O Flynn Tô voando ainda, né De vivo É, eu tô voando Tô subindo ainda, eu acho 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 Tô apertando todos os botões pra ver o que acontece Não acontece nada Para, é sério Eu joguei com... A gente jogou semana passada E não aconteceu nada disso Esses bugs que tá saindo agora Não teve, mano Nossa, mas o que aconteceu De lá pra cá, cara Alguém foi Alguém sabotou a empresa lá Não é possível Tentar andar pra morrer Verdade, né Eu posso andar Eu tô andando Olha que eu ando muito devagar, mano Vem, Calango Ei Galera Ó, que voando aqui ainda, viu, Luciano Boa, a gente vai resetar, Mount Eu tô dentro da montanha, mano Olha lá, mano Só piora, cara Nossa, ele tá dentro Ele tá dentro Eu tô voando, Mount Eu tô voando Eu tô lá na estratosfera, brother Ele caiu no buraco Ele tá em outro dia Deixa eu ver Pera, e não tem nem como subir Porque é tampado É tampado Deu um tiro de flare pra cima Bateu no teto Mano, eu fui de lobby 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 Eu vou ter que sair Eu vou ter que... Rolou uma fita Eu tô falando sério É coisa séria É coisa séria Ah, mano Eu tenho que sair mesmo Vocês me desculpem aí, mano Depois eu mando no zap aí Não, beleza Mas eu vou lá Beijo pra vocês, viu, galera Boa gameplay Valeu, valeu Boa sorte Valeu, mano Valeu Cara, isso aqui não vai nem virar vídeo Não tem como Ah, mount Você vai tentar mais uma vez Sem o mount Mano, nós pode Mas eu... Vai que o mount é outro problema Mano, eu tô quase morrendo de frio Eu quero ver o que vai acontecer Quando eu morrer de frio Rapidinho Eu tô aqui voando ainda Você vai perder vida Você só começa a perder vida só Até morrer Tá, mas aí quando eu morrer Eu vou ter que cair, né? Não é possível Vamos tentar mais uma Pra ver se sai uma gameplay decente Pelo menos uma É, pelo menos uma decente, mano Pra mim tem muito vídeo aqui Porque as coisas que aconteceram Foram muito engraçadas Cara, pior que tudo que eu vi Foi bom, mano Também Olha lá, comecei a me ver Comecei a me ver Não, eu já saí na real Vou ter que abrir o jogo de novo Então Vamos tentar mais um minho, hein Eu vou reiniciar o jogo também Só pra garantir, mano É, eu vou reabrir também Tá bom, tá bom Vou reiniciar o jogo Ele cria outra pessoa aí Que não eu Vai ver o que ela é que tá bugado E aí Às vezes a culpa é minha Às vezes Certamente Nada que um Codenames Não resolva, né Cara, nada que um Codenames Bora um Codenames Nada que um Hackspaul Bora jogar um Fortnite, galera Voltou o capítulo 2 Bora Tô entrando Nada que um mesão, né Claro, um mesãozinho Nada que um Commander Galaxy Encontrei o Matt Mercer Foda Foda Não, e digo mais Digo mais Não foi só um encontro, mano Ele me convidou Para ir achar Ah, te falei, né Ah, você tirou foto? Descobri que ele joga Commander também E aí o Commander E o deck dele Tem uma carta Que tipo, ela é horrível E tem uma arte horrível Chama Procura aí pra você ver O Galaxy Chama Gabriel Angel Fire O nome da carta Ela é horrível De tipo A arte é horrenda E o efeito Tipo assim A Fly for Strike Trembo ou Rampage 3 Até o final De sua próxima Piquipe O que você criou a sala, Kalango? Não, alguém cria aí Não, eu Cria aí, Falco Ai, mano Eu vou criar então, vai É só dar Start Game É Aí bota o Friends E aí você aperta Ask E convida nós Ah, o Kalango não configurou, mano O Reinforcement Disable Reinforcement Bora jogar esse final de semana Que não, eu vou tá aí Vai mesmo? Vou Ah, não Não sei se é verdade, mano É sério, eu vou pro Linkins Linkins Ah, você vai de 15 ou 16? Eu vou de 15 Ah, mano Vou deixar tudo padrão, tá? Ah, tô vendo 16 que é sábado, né? Eu vou no 16 que é sábado Nossa Bom, aí tem domingo, então Criou aí, Feral Feral Estou a convidar, meus amigos Convidei o Poligax Falou pros 13 mesmo, mano Tamo junto Você tem vontade de jogar um The Witcher 3? Mano, eu tenho Mas eu não tenho força de vontade Tá ligado? Muitos horas Muitas horas Que jogo, né? Eu não terminei nem Baldur's Gate Que tem horas semelhantes, né? Mikael valhou pelos 3 meses Renata Mistrong Valhou pelos 40 Lemoy lançou 24 meses Com o Skuzi Pock Pock Lançou 33 Snips Valou pelos sub Ô, Fala Convida eu, hein, fi? Tô tentando te achar Na minha lista de amigos É Plim meu nome, né? Eu não tô achando Plim, mano Acredita? Pelo amor de Deus Tá possível, cara Olha com os olhos, cara Não tô achando Plim, cara Impressionante Falou o cara que zerou Elden Ring 84 vezes Então, né? É... Mas se você pegar todas as minhas... Somar minhas duas horas aí Que eu tenho Todas as minhas horas de Elden Ring Que eu tenho Dá pra terminar a Baldur's Gate Uma vez só Provavelmente Entrei Ah, entrou, entrou, entrou Alô 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 Tá me escutando? Tá ouvindo todo mundo Tá ouvindo todo mundo Também tô ouvindo todo mundo Fala, galera do YouTube Estamos em mais uma gameplay de nuclear Ah, cara, mano O cara tá fazendo outra intro É, não Não precisa de outra intro, não, né? Não, assim, certamente Não, certamente Essa gameplay vai dar certo Como que dança? 6 6 6, 6, 6 É, todo mundo aperta 6 Depois a gente vê a gente dançando de longe Será que vai dar pra vir? Olha lá, olha lá, olha nós Olha que quebrando Eu me remexo muito Eu me remexo muito Bom, agora Vamos lá Agora sim, galera Começou o jogo, galera Começou aqui Ó, Base Camp 2 Conecte satélite E upload computer Files Tá, eu vou ficar com Aqui Eu também O que que é pra gente jogar aqui? Eu vou entrar na A gente tem que achar o gerador Primeiro E aí É É Não, eu não sou o Galaxy Não, eu não sou o Galaxy O que que a injeção faz? Eu não lembro de que é o gerador Procurar É papaizinho É papaizinho É É É É papai É É É papai Gente, peguei o cachorrinho e cara Vamos ver, vai ser Túlio Gente, olha o Túlio Ó o Túlio, gente Miguinho meu, miguinho meu Você é teu amigo agora? Miguinho, miguinho Eu vou roubar ele de você Não Não, cara Arruma o seu, velho É papaizinho? É papaizinho Em pé Eu coloquei ele pra procurar itens Senta Deita Isso Não, tem muito loot aqui, né Nesses lugares Olha, revólver Boa, boa Ai Que susto Achei que esse cachorro era inimigo É o Túlio? Ah, é o Túlio Vem me trazer alguma coisa Não vem? Cuidado aí Aqui tem trefe Aqui tem trefe É pra andar aqui É o Túlio? Túlio Pega a porta aqui, ó É essa Gente, o Túlio tá trazendo um item pra mim, ó Alguém tem o Atalks? Quer o Atalks? Vou rolar de novo Tiro foi esse Pô, foi esse Gente, o Túlio sofreu um acidente Não é possível, irmão O Túlio sofreu um acidente O Túlio passou numa trap Não O Túlio passou numa trap Não, 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 não O Túlio só fez um acidente O Túlio? Ele tá pegando fogo Ah, cara, não é possível Porra, mano, durou 5 segundos, cara De amizade Eu já tinha criado carinho já, velho Ah, vai tomar no cu Esse jogo, mano Oi, 12 Ô, tem uma injeção aqui Que a injeção faz E como é que eu pego a Covid? Esse maluco aqui não foi curado a Covid Ó, tem tererê aqui, ó Revolve Deixa eu fazer o teste Vamos pra Oil Plant Oil Plant E pra onde? Oil Plant Daqui a 800 metros Tem que achar mais uma máquina pro Calango Tem que achar mais uma máquina pro Calango Ou pra mim, né? É real Uma máquina minha? Tá onde a gente tá indo, menino? Oil Plant, né? Oil Plant Você tem que ir pelas varas vermelhas Porque se for linha reta vai ter montanha, bicho bobo E se... Você tá vendo alguma vara vermelha? Então, tem que achar, né? Nilce Olha lá Olha lá, tem vara vermelha aí, ó Eu achei Pra cá, então Pra cá? Não vai, você vai, vai Então, não, vai Não, não, não É que nós tem que dar a volta na montanha Não, 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 aqui mesmo Tá bom Era pra dar, hein? Ó, deixa eu ver a placa, deixa eu ver a placa Olha essa placa ali Oil Plant, aí mesmo Segue essas varas aí Estou segurando, estou segurando Tá vendo minha lanterna aí, não? Tá vendo minha lanterna? Brinca de roleta russa? Obrigado Não tem como, eu acho Quê? Eu não consigo assoviar também Acho que é por causa do vento, né? Já tentou assoviar quando tem muito vento na sua cara Cachorro, por exemplo Nunca vi nenhum assoviar quando tá com a cabeça pra fora da janela No carro É verdade Nem fudendo, capi Nem fudendo Eu tenho mais combustível aqui, deixa comigo Como que faz? Você tem? Nossa, bom demais Não sei usar, como é que faz? Botão esquerdo Botão esquerdo Botão esquerdo, mano Opa, tô Olha aí, enchi o tanque ainda Deixa eu arremessar essa merda Calma aí Bora Subiu? Olha, tá Sem fazer barulho Transforma em elétrico O carro Aqui pra mim tá bastante barulho ainda Ah, pra mim não tem, mas É longe esse bagulho Nossa senhora O que que nós temos que fazer? Já vou vendo aqui Oil Como é que é? Já vai vendo a missão aí do Oil Plant Não tem, só tem Oil Rig É a mesma coisa? Acho que não Aí, ó Vou ligar o bagulho aqui Eu acho que é a mesma coisa que o Oil Rig Fotografa, tanque 1, pre-shoot Tanque 2, tanque 3 É mesmo? É, liga essa merda primeiro É, deve ser isso aí mesmo Tô ligando? Tô ligando Agora fotógrafa os tanques Isso me parece tanque, hein Como é que fotógrafa? Era pra aparecer o E nele aí Mano, acho que a gente nem entrou no bagulho direito Ah, tem dois caras Os Playmobil Tem... Calma aí Saquei esse trem gigante aqui Aí dentro, aí dentro Deve ser esses tanquezão aí, ó Chega lá pertinho E aí, conseguiu? Não Deixa eu ver se é lá de cima Não é que não, cara Alô? Opa Cap Cap Achou ou não? Não Volta Volta ela assim Daqui é bagulho que faz barulho Mas não deu pra tirar a foto aí Onde é? Cadê? Tem um mecanismo aqui, ó Achei o outro Ah, pode crer Pode crer Já foi o U3 Qual que foi? Qual que é o U3? Falta esse aqui, ó Esse aqui, ó Ali, ó Tá brilhando Legal, legal, legal Quero Ficou escuro, hein, cara? Vamos pro shelter Vamos, vamos, vamos Eu tenho arma, hein O carro? Não, já esqueci Eu marquei um negócio aqui no mapa Eu não sei desmarcar O cachorro tá se mexendo no mapa Cadê o meu cachorro? Será que é outro cachorro? Não é mata, o carro Tô iluminando, tô iluminando Você lembra por onde que nós chegou no mapa? Aqui, tem dois Ah, esses não são os nossos Ah, vai ter que ser Vê como é que tá o tanque Vê como é que tá o tanque Dá pra ver? Acho que dá aí no visor Tem arma aqui, tem arma, Cap? Você tem arma? Eu tenho, eu tenho 12 Tem o que aí? Tem essa... Snipe Você vai pegar? Não, já tenho Eu tenho uma pistola Eu tenho uma pistola pra pegar isso aqui Vamos lá? Vamos, vamos Vai lá Quer dirigir ou eu dirijo? Você dirijo Tá Ô, louco Você ouviu? Acho que foi meu zap É, não Deve ter farol, mas... Quer dizer, com certeza tem farol Aí, ó Pronto Onde é que é a saída disso aqui? Não sei Fal, Cap E se a gente rampar essa escada? Nada a ver Tá, Bi, bingou Volou pelos cursinhos dos bichos Por favor, se virem Mais algum cão Segue em frente E não dormes mais nenhum Por favor, eu suplico Tá, Bi, deixa comigo Não dormes mais nenhum O que foi? Se vier a saída, me fala Tá bom Puta que pariu Aí, ó Não, se tiver, nós mata Se tiver vindo, nós mata Cadê as luzes vermelhas? Você precisa das luzes vermelhas Aí, ó Essa aqui Tem alguma placa? Olha o plant A gente já tá nisso É, é É pro outro lado É pro outro lado Não é aqui não, ó Aqui, ó A gente vai contornar Boa, legal, legal, legal É isso aqui mesmo Ah, não Shelter Shelter, bora, bora, bora Ó, pegamos 4 de 10 Tá legal, né? Até que tudo dá errado Tá tudo dando certo Eu tô com duas injeções Pra caso aí eu tome duas mordidas Eu tô com o lábio rachado, velho Você tem uma manteiga de cacau ou não? Mano, não tenho, cara Que fita Nós veio pra Antártida Não trouxe manteiga de cacau Que idiota É Meus dedão do pé Tá ficando dormente Não é possível Aí fudeu Eu falei pra você ver o tanque, cap Não tem, agora não tem Acabou, minha gasolina Vamos a pé, né? Fudeu, a gente vai ter que ir a pé no meio da noite É, não, não é mato bichão Não é mato bichão Você tem lanterna? Tenho Mas tá acabando a pilha Deixa ligado essa lanterna aí, mano Ó, chegamos aqui já Chegamos aqui já Ai, ufa Foi bem pertinho, mano Fala, cap Eu vou morrer de frio Vamos procurar abrigo O que que é isso aqui? Gasolina? Aqui, ó Lança chamas aqui, ó Se aquece com ele Não, não Tem múltiplos Ó, tem um aí Tem um aqui Aqui, ó Sinalizador Dá pra se aquecer com ele também Outra vez eu consegui Vai, faz aí o trampo É possível Joga aí o coiso Tá esquentando? Tá esquentando? Onde que tá? Não tá esquentando, cap Seu imbecil É mesmo? Juro? Ah, acabou a minha pilha Da lanterna Vamos morrer, cap Não, não vai não Pega aqui, ó Ó, ó Ó, menino Calma aí Sai de perto Fica mais ou menos perto, ó Vem, vem Tá ficando quente? Não, tô tomando ti Tô tomando frostbite Tô tomando frostbite Tô tomando frostbite Eu tô procurando um lugar de aquecimento Vou morrer, cap Não tem lugar de aquecimento, cara Tem que ir Olha lá, tô morrendo Tô dançando, cap Oi Oi Eu vou morrer em breve Tô com metade da vida, cap Cara, onde é que a gente acha Como é que você Aqui, ó Vou tacar fogo no cachorro Não, cara Você fez amizade com o cachorro? Não, pode tacar Pode tacar Eu tô tentando salvar, cara Não tem onde ir Não tem pra onde ir mesmo Ah, mano Eu não enxergo, cap Vou morrer Vou morrer Ah, não Ah, não Ah, não Nem a pau Cara, é muito competente Por que ele tá com frio Ou não tô com frio? Ele vai morrer também Se ele ficar desse jeito Aquelas casas com formato de bola Tem um radiador É, não Mas não tem casa em formato de bola Aqui, cara Esse lugar aqui Ele é inóspito Ele não tem lugar pra se aquecer O shelter O shelter Não tem onde ir Cachorro 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 Deus do céu Ele me mudeu, cara Gente, eu não sei Eu não sei Se é uma boa ideia Eu vim pra cá sozinho Cachorro O cá O mal O Fala morreu também Tem cachorro O Fala morreu também degrees Aqui Fotografar o organismo Cadê o food supply? Foda que ficar sem enxergar Também é uma merda, né? Isso aqui é um organismo Para o suplemento de comida Nossa, a casa aí tem como entrar Ah, não tem como entrar nela, né É um suplemento de comida Mano, eu não Não deve ser nesse galpãozão, hein, não Cara, é minhocão, mano Ficou meio barco Meu Deus Salve, calango Você morreu como? Eu? De frio, mano Ali o shelter ali, o lugar do mapa Shelter não tem lugar de esquentar É você? E o Cap morreu de minhoca Acabou de morrer de minhoca Nossa, cara Alô A minhoca acabou de minhoca Se o Galaxy for ligeiro, ele chama o helicóptero e vaza Nossa, o Calango sempre morre de frio, cara É muito competente Filha da puta Não tinha lugar de esquentar nesse lugar que nós foi, mano Mas eu tava quentinho Por que você sempre tá com friozinho? Eu não sei Vou lá saber É, mano Eu morri pra minhocôna Eu fui tacar fogo no galão de combustível E daí veio a minhocôna do nada, mano Me matou A minhocôna começa a tremer o chão, tá ligado? É, percebi, né, mas foi tarde demais Aí ela faz E ela, pum, sobe O shelter é um lugar de merda Não tem como, não tem onde se esquentar Nem por nenhum É, de shelter não tem nada, né, cara Exatamente E o Cap nem achou o food, o food funnel Eu não achei, mano Não achei nada O supply, porra nenhuma Olha lá, o Galax Vai ligar o gerador, achar o computer Descobrir que todo mundo morreu Chamar o helicóptero Onde que ele tá indo? Ele vai ligar as perfuratrices Mas pra que ele tá fazendo isso? A missão, é É, a missão Ela não sabe que a gente morreu Eu acho que ele não sabe que a gente morreu Eu acho que ele não sabe que a gente morreu Ah, mano Ele tem que ir lá no computer O computer fala Senão ele tá vivo ou morro Aí vai ficar lá Todo mundo morro E aí, o Galax Você já fez essa, hein, mano Meu Deus do céu O susto É o furo da Esse bagulho tá enfiando mesmo É Nossa, velho Você achou que era toda a encenação? E o Galax tá andando em zirco Um ambecil Eu tô vendo a máquina operando aqui Olha o Galax, perdi É que a noite os bichos atacam de noite Então de noite é bom não ficar andando por aí A não ser que esteja em grupo Pra, tipo, todo mundo se proteger e tal Mas o problema é o Galax Fica morrendo de filtro em todo Cara, se ele vir nessa porta aqui na frente dele, velho Ah, ele foi embora É, era só ele entrar ali Mano, eu achei que o Galax tinha extracionado Em cima não tem nada Nem dá pra entrar Ai, menino Entra lá no bagulho, cara Eu achei que ele tinha extracionado também Acho que ele achou o outro, então Ah, ele achou o outro Ah, ele achou o mesmo Eu não acredito que ele achou o mesmo lugar Exatamente Ele só deu a volta Ó, briga de cachorro Será que eles vão brigar? Aqui tem outra Nossa Nossa, ele deve ter machucado Ele morreu Machucou muito, mano Ele falou Ai Mas vai ligar Se ele conseguir achar um PC Se pá, ele revive nós três Se ele quiser Não tem, você desabilitou essa merda, bo Você desabilitou agora Eu não desabilitei, não Não? Não Bom Mano, se o Galax meter o pé daí Sem ir lá no computer Eu vou ficar louco Vou arrebentar com ele, né, porra? Ele não sabe onde ele tá indo Como é que eu saio daí? Tá, agora como é que eu saio desse prazer? Tá saída ali Pela saída Ah, aqui por trás Tá, agora eu preciso Mano, cachorro Cachorro virou Que virou Ah, não Nem a pau Nem a pau Que acabou a bala dele, mano Não, mano Acabou a bala dele, mano O cachorro tava infectado esse tempo todo Virou um cachorro de quatro cabeças Caralho Caralho Mas essas minhocas que saí dele É muito lote, hein Pô, a gente fez cinco, mano A gente fez cinco Nossa, vocês morreram tudo Morremos tudo, Galax A gente falando Vai no PC, Galax Vai no PC E vocês viram a traição do Alfredo, mano Caralho Boa Não deixou as vacinas em dia, né, mano É o Venom, carne e piscina Pegar o Alfredo é bait, mano Certeza, mano Uma hora ou outra Ele vira o Cerberus, velho Não E aí, GG? Quero ir mais... Ah, GG, né Nove horas já Não, outro dia a gente tenta de novo Merda, viu Foi bom, foi bom Gostei, gostei Gostei Divertido, mas muito bugado Nossa, mano É, os bugs de áudio foi bem ruim Que atrapalha muito E os bugs de tela também De menu Faz essa review para não ir lá na Steam, Fal Vai lá, Fal, faz Nossa, uma preguiça Já fala aí como é que você escreveria em inglês Porque os caras têm que entender, né É Como é que ficaria aí Fala aí, então como você escreveria a review Olá, pessoal Olá, Devis Eu estou aqui para te dar o feedback, ok? Agora, o primeiro ponto é O jogo é muito, muito, muito bugado O áudio É 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 volume and I can't hear my friends and sometimes I can explode my timpanos for second point why you use a bad menu, why don't have configs for microphone in the game, you develop this menu in IA ok please, just correct just correct menu and insert more configurations on the game, ok and correct VoIP have a lot of gamers here around the world with a beautiful VoIP, a good VoIP a well VoIP and you just to have to see what these devs are using and they're using too ok and this game is good I like to play again but I will wait for you to correct these bugs ok, thank you caralho que coisa linda legal ótima review fal so you 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 O que é isso?